A quinta pessoa presa na investigação que apura a chacina da família no Distrito Federal tem uma extensa ficha criminal. O novo depoimento revelou detalhes desse caso. Duas das dez vítimas já foram enterradas. Vamos acompanhar na reportagem do Manuel de Oliveira. Carlos Henrique Alves da Silva foi localizado e preso nesta casa na região do Itapuã, no Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira. O homem de 25 anos de idade, conhecido como galego, é mais um suspeito de participar da maior chacina do DF. Ele possui uma vasta ficha criminal, com passagens por furto, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículos e crimes contra o patrimônio. Além de galego, outros quatro suspeitos também foram presos. Gideon Batista, Horácio Barbosa, Fabrício Canhedo e Carlomando Santos. Um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido, mas liberado, após prestar depoimento na delegacia responsável pelo caso. De acordo com a investigação da polícia, os cinco suspeitos seguem presos e agora vão responder pelos crimes de associação criminosa, extorsão mediante sequestro, agravada pelo resultado morte, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Enquanto isso, familiares e amigos seguem se despedindo das vítimas. Na tarde desta quinta-feira, mais dois corpos foram enterrados. Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos de idade, e também do filho dele, Tiago Belchior, de 30 anos. Tiago era marido de Elisamar e Marcos Antônio, o sogro da cabeleireira, de 39 anos de idade. Os enterros aconteceram aqui, no cemitério do Gama. Tiago tinha apenas 30 anos de idade e desapareceu no dia 15 de janeiro deste ano, juntamente com a irmã Gabriela Belchior e os pais, Renata Belchior e Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Quase dez dias depois do desaparecimento, o corpo de Tiago, marido de Elisamar, foi encontrado dentro de uma cisterna, em uma zona rural de Planaltina, no DF. Já Marcos Antônio foi encontrado morto no dia 18 de janeiro. O sogro de Elisamar foi esquartejado e enterrado no cativeiro utilizado pelos criminosos. No sepultamento, bastante abalados, familiares e amigos não quiseram gravar a entrevista. Marcos e Tiago se foram sob aplausos. O caso vai sendo desenrolado, vai sendo destrinchado aos poucos pela polícia, mas ainda muitas interrogações e muitas dúvidas de tudo o que envolve esse crime monstruoso.